Olá, como vai você? Esta semana trago um tutorial de uma salopete dedicada a Páscoa. Informações sobre a modelagem você encontra na descrição do vídeo. Vamos lá? Então, este é o esquema de corte para a confecção da peça. Nesta primeira folha eu tenho o esquema para a frente da saia junto com a alça. Na segunda folha tem um rascunho para você. Na terceira eu tenho o esquema de corte para a parte das costas e embaixo também tem um rascunho. Na última folha tenho estas tabelas com todos os valores que você precisa para preencher o esquema conforme cada tamanho. Como eu disse, aqui está o esquema para corte tanto da saia na parte frente quanto das alças. E aqui um rascunho para eu preencher e auxiliar no corte da peça no tamanho que eu desejar. Pego minha tabela. É nela que tem todos os valores que preciso. Pelo esquema, sei que o tecido da saia da frente, que tenho que cortar uma vez no tecido, tem A por B. Vou na minha tabela e consulto os valores conforme o tamanho. Vou fazer o tamanho 2, então vejo que A é igual a 86. O comprimento da saia é igual a B. Segundo a tabela, B é igual a 35 cm. Vou no meu esquema e coloco também os 35 lá. Vejo pelo esquema que tem uma prega bem no centro frente. Essa prega que irá se transformar num falso abatuamento. Ela tem como medida C. Segundo a tabela, o valor de C é de 3 cm. Então, tenho 3, 3 e 3. Para a saia frente, ainda tenho o valor de D. Volto para a tabela e vejo que D é igual a 39. Então, tenho 39 e 39. O cos da minha salopete é E por F. Vou na tabela e vejo que E é igual a 30 e F é igual a 5. Meu babado é H por G, que segundo a tabela, G é igual a 5 e H é igual a 75. Para as alças, vejo que as medidas são 40 e 5 cm, respectivamente. Quanto ao fio, uso o fio reto tanto para a saia, quanto para o cos e para o babado. A única parte enviesada é a alça. Vamos agora para a parte de trás. A parte de trás terá o cos, o babado do cos e o tecido da saia. Abaixo, eu tenho um rascunho para me auxiliar no corte dessa peça. O cos das costas será I por F, que segundo a tabela, é 42 e 5 cm. Agora, para o babado, sei que o meu tem J, que é igual a 107 cm e o meu G, que é igual a 5. Para o tecido da saia, eu tenho L por B. Meu L, segundo a tabela, é igual a 107 cm e meu B igual a 35. Com isso, tenho o esquema do que preciso cortar para fazer a salopete. Preciso de um retângulo de 86 por 35, um retângulo de 30 por 5 e um outro de 75 por 5 para fazer a frente da salopete. Vou precisar ainda de alças, que também são retângulos, cortadas 4 vezes no tecido enviesado de 40 por 5. Para a parte de trás, preciso de um retângulo de 42 por 5 cm para o cos, de outro retângulo de 107 por 5 para o babado e, por fim, de um retângulo de 107 por 35 cm para as costas. A direção do fio está indicado no desenho. Tudo deverá ser cortado no fio reto, com exceção da alça, que é enviesada. Agora, você pode levar essas medidas para o papel, fazendo uma espécie de molde, ou levar as medidas diretamente para o tecido. Todas essas medidas que passei, já contém margem de costura de 1 cm. Isso vale somente para esse modelo, viu? Normalmente, os moldes aqui do canal precisam, sim, adicionar margem de costura. Resumindo, só levar essas medidas que acabamos de mostrar aqui, né, no esquema, para o papel ou diretamente para o tecido. Agora, mostro para você a parte da frente cortada uma vez. O retângulo lá em cima corresponde a este aqui do papel. Depois, o cos cortado duas vezes. Tenho também o babado do cos frente cortado uma vez. E aqui embaixo, as alças cortadas quatro vezes. Agora, a parte de trás. O retângulo maior, que será a saia. O cos cortado duas vezes. E o babado do cos costas, que é este aqui. Comecei a montagem pelos babados. Tenho o babado do cos costas e babado do cos frente. Na máquina, fiz uma bainha, tipo adenso, em uma das extremidades. Na outra, passei uma costura para franzir. Para as minhas alças, vou juntar duas a duas, direito com direito do tecido e costurar as laterais. Alças costuradas, vou desvirá-las e passar a ferro, para que elas se assentem. Nos tecidos da saia, tanto na frente, quanto nas costas, dei acabamento nas laterais com viés. Voltando para o esquema, perceba que ele me diz que a primeira medida que tenho que levar para a cintura é 39 centímetros. Depois, tenho 3, 3 e 3, mais 39 centímetros. São essas medidas que levei, tanto para a minha linha da cintura, quanto para a minha linha da barra. Estou mostrando o tecido da frente da minha saia, onde passei o viés nas laterais. Na linha da cintura, passei uma costura para franzir. E marquei os 39 centímetros, mais 3, 3 e 3 e os 39 centímetros finais. Na linha da barra, a mesma marcação. Nessas marcações centrais, vou dobrar o tecido na segunda marcação, e levar até a última, formando uma prega de 3 centímetros. Esta prega, fiz no lado direito do tecido, e estou trabalhando com tecido sem avesso, mas prestem atenção quanto a isso. Posicionei o tecido da parte de trás da saia, sobre a parte da frente, direito com direito, alfineto e costuras laterais. Quando você recortar os cozes, irá perceber que o da frente é menor que o das costas. Aqui, fiz um pique para marcar o centro do cos frente. Marquei o centro do cos costas também. Unir direito com direito do cos frente com o cos costas e unir pelas laterais. Abrir as laterais da saia e dos cozes com o ferro. Passei a ferro, a prega do centro frente. Não sei se você consegue ver a sombra, né, do fundo da prega, mas a partir dela, vou passar uma costura a uns 3 milímetros, de cima até embaixo, para fechar isso. Do outro lado, fiz a mesma coisa. 3 milímetros para dentro, passei uma costura de cima a baixo. Depois disso, passo uma outra costura, tanto embaixo quanto em cima, para segurar essa prega fechadinha e facilitar a montagem da peça. Puxei o fio que passei para franzir na linha da cintura. Encaixo o direito do cos com o direito da saia. Alinho os dois pelas linhas laterais, centro frente e centro costas. Com cuidado, fui distribuindo o franzido e alfinetando para depois costurar. Com cuidado, fui distribuindo o franzido e alfinetando para depois costurar. Cos de fora costurado, venho com o forro do cos que cortei do mesmo tecido, posicionando a vessa da saia com o direito do cos. Alinhando novamente centro frente com centro frente e centro costas com centro costas. Alfinetei e costurei. Para não ter muita sujeira dentro do cos e atrapalhar a passagem do elástico, recortei o excesso da margem de costura do cos que acabei de fazer. Lembro do babado? Tenho o babado cos frente e o babado cos costas. Cada um tem o seu tamanho. Lembre-se disso. Vou unir os dois pelas laterais. Costurei as laterais e passei um zigue-zague para dar acabamento. Lembrando novamente que a parte das costas é o lado maior. Uni lateral com lateral e dei um pique para identificar onde é centro frente e onde é centro costas. Adicionei meu babado no cos, direito com direito do tecido, centro frente com centro frente. E daí a mesma história de sempre. Puxei o fio de franzilha e fui encaixando o babado ao cos, alinhando tudo pelas costuras, centro frente e centro costas. Costurei meu babado ao cos. Chegou o momento de posicionar as alças. Como vou posicioná-las? Você vê aqui o pique do centro frente. Lá na minha tabela novamente, busquei a distância entre as alças. Aqui no tamanho 2, essa distância é de 11 centímetros. A metade de 11 é 5 centímetros e meio. A partir do centro frente, marquei 5 centímetros e meio para cada lado. Com isso, achei a posição da alça na cintura frente. Alinhei centro frente com centro costas e transferi a posição da alça da frente para as costas. Como eu não posso costurar assim, vira a alça e alfineto para depois costurar. Na parte do forro do cos, dobrei a margem de costura e passei a ferro para avincar. Na linha da barra, virei a margem de costura e dobrei mais 3 centímetros para formar a barra. Com a margem vincada a ferro, juntei ela ao cos e alfinetei tudo, preparando para a costura de acabamento. Costurei a barra e fechei o cos. No cos das costas, vou abrir uns 3 centímetros dessa costura que acabei de fazer nas duas laterais. Inseri dentro do cos um elástico para ajustar a peça ao corpo. Quanto ao tamanho do elástico, é aquela velha história. Você precisa testar e determinar o nível de elasticidade do seu. Quanto à largura dele, eu usei um de 2 centímetros e meio. Se você usar um mais grosso, ele não vai correr dentro do cos. Então, eu sugiro que você utilize um elástico com a mesma largura ou um pouco mais fino que isso. Inseri o elástico em uma das aberturas e puxei ele pela outra. Enfiei o elástico, a extremidade do elástico, dentro do cos. De forma que ele ultrapassasse a costura lateral. Na máquina, passo uma costura bem em cima, né? Dessa lateral. Para prender o elástico e também fecho a abertura que fiz no cos para inseri-lo. Faço o mesmo do outro lado. Além de prender o elástico e fechar o cos, na máquina, estiquei, né? Esse elástico e passei uma costura zigue-zague bem no centro dele para evitar que ele se embole. Próximo passo. Preguei os botões no centro frente. Usei botões encapados com o mesmo tecido da peça com 1,5 cm de diâmetro. Esse transpasse foi feito para um botão deste tamanho. Se você mudar isso, pode ser que não fique com a mesma proporção o desenho da peça. Então, fique atenta. Distribuí os botões, todos com a mesma distância entre eles, 7 cm. E preguei todos à mão. Esse foi o tutorial desse modelinho novo de salopete aqui do canal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho